O cara quer trocar de jogo porque não tanca. O cara quer trocar de jogo porque ele não tanca. Eu vou na pistolinha porque eu sou humilde. Eu também. Ai, o que passou perto foi brincadeira. Tomou uma no peito. Por que no peito eu to morrendo, viu? Viu até alguma coisa estranha aí. Arthur, se você for banido, eu juro que eu to correndo que nem maluco. Eu já to com muita polícia me atirando, to com um de vida. Não, pisquei na hora. O que que é isso, Arthur? Eu to achando bem estranho. Mano, eu acho que você é fraco, cara. Eu não peguei nem a arma. Eu não peguei nem a arma. Calma, irmão. Isso não é arma de verdade. Se pá que você é fraco, cara. Não tem muita explicação. Olha lá, tu nasce e tu pode usar qualquer arma. Eu só tenho a pistola, to com a vida piscando vermelha. Tá, QT. QT, QT. Vou entrar no fortezinho que eu ganho mais. O que que é isso? Você é muito fraco. Não, peraí. Agora eu entendi porque o Vitinho foi massacrado. O Vitinho...